Murilo Alves mandou assim, cerca de 45 quilos de massa magra, meu peso total 84 quilos, tenho 27 anos, 1 metro e 76 de altura, nunca ciclei. Para me tornar atleta, sei que preciso iniciar um ciclo, mas pela minha idade, acha que convém explorar mais ainda sem ciclar? Então, vamos lá, vamos tirar primeiro um mito da sua cabeça, para você virar um atleta você tem que fazer um ciclo primeiro, não, para você virar um atleta você tem que ter o estilo de vida do atleta, e o que é o estilo de vida do atleta? Primeiro, ser uma pessoa extremamente organizada com o que você come, atleta não sai de casa sem comida, porque comida para atleta é segurança, você já conseguiu e se habituou a levar marmitas ou isso para você ainda é um paradigma? Segundo ponto, você aprendeu a ser organizado com o seu tempo e ter uma rotina de horário certo para treinar, horário certo para fazer o seu cardio pela manhã, horário certo para ir dormir e horário certo para ir acordar? Para acordar quase todo mundo tem um horário certo por conta do trabalho, mas e para dormir? Você tem essa organização? Você já aprendeu a abrir mão dos prazeres da vida como bebida alcoólica ou pelo menos o abuso de bebida alcoólica? Perder noites em festa, uso de drogas recreativas, falta de empenho no seu treino, a famosa preguiça para treinar pesado, isso é o que faz um atleta, não é o ciclo. O ciclo que você vai realizar é o momento que você percebe que a tua performance física já chegou no limite que você poderia dentro da sua base endógena de produção hormonal. Mas isso, cara, pode ser muito bem explorado através de toda essa mudança de estilo de vida que eu falei para vocês. Eu conheço atletas multicampeões da mens física amadora que até hoje não sabem o que é um hormônio esteroide. Mas vai ver a vida do cara. A vida do cara é doutrina. Doutrina. E eu digo sempre, explico para vocês, um indivíduo natural precisa ser muito mais organizado e disciplinado com o seu dia porque ele não tem a vantagem anticatabólica que o hormônio esteroide te oferece. Você é natural? Você não pode perder uma noite de sono. Você não pode ir para a balada porque você perde dois quilos. O hormonizado vai para a balada, perde os mesmos dois quilos, no outro dia dorme, come e volta os dois quilos. Porque o hormônio realmente tem essa capacidade de segurar massa muscular e você não está usando hormônio. Então você vai ter que ser mais regrado. Ah, Renatão, minha vida vai ser chata. Cara, são escolhas. É um estilo de vida. E quando é um estilo de vida você não reclama porque você tem esse estilo de vida, você tem que ser feliz com esse estilo de vida.